Filme passa por cirurgia na cabeça e preocupa a todos. Caio Afilme, ex-participante do BBB21, preocupou a todos na manhã desta segunda-feira às 7, ao anunciar que enfrentaria uma cirurgia na cabeça. Isso mesmo, o famoso realizou uma pequena operação ao realizar um transplante capilar para acabar com a calvície. Antes do procedimento estético, o bonitão exibiu nos stories do Instagram a região careca, local onde os fios encontram-se mais ralos. Incomodado e querendo mudar, o fazendeiro de 32 anos de idade optou pelo feito. Para realizar a pequena cirurgia, Caio escolheu Tiago Bianco, médico que cuida também de cantores como Roberto Carlos, Marcos Ibeluti, Lucas Lima, Lucas Lucco e Tom Cavalcante. O profissional disse para o ex-BBB que os folículos são retirados das laterais da cabeça e colocadas na parte de trás. Após o transplante, a equipe de Caio partilhou no Instagram dele uma mensagem a respeito do afastamento do mesmo da internet. A cirurgia de transplante capilar terminou agora, e graças a Deus, deu tudo certo. Logo em breve o Caio aparece para falar com vocês, diz o relato. O fazendeiro precisou raspar a cabeça para realizar a transformação. Comente a notícia.